Eu quero apresentar pra você um condomínio fechado, num terreno de 9.300 metros quadrados. Que bela metragem, hein Cris? Olha, a hora que eu te disser sobre a área de lazer que você conferir no vídeo, você não vai acreditar. Vamos falar um pouquinho do Costa Azurra pra você que quer espaço, pra você que quer uma área de lazer completa. Pra você que procura um apartamento de dois ou três dormitórios, uma ou duas vagas de garagem. Sendo uma suíte, esse está sob medida pra você. Na área de lazer, você conta com piscina adulto e infantil, quadra poliesportiva, duas saunas, quatro salões para festas, duas salas para ginástica, três salões para jogos, quatro salas para recriação infantil, playground, quiosques com duas churrasqueiras. Olha que beleza, estão bem, 9.300 metros quadrados, né? Dá pra fazer muita coisa assim. Localização, você está pertinho do jardim, ou melhor, você está no Jardim Marajoara, né? Onde você tem shoppings, como Shopping Marajoara, você tem o Interlagos, o SP Marketing, você tem supermercados como Extra, o Carrefour, o Macro, o Pão de Açúcar, Avenida Washington, Luiz, Interlagos, excelentes escolas, tem bancos, toda a infraestrutura de comércio você tem aqui pertinho. O modelo decorado está uma graça, inclusive eu estou gravando aqui no modelo decorado pra que você possa vir conhecer de pertinho. A forma de pagamento também está excelente, porque assim, você dá uma pequena entrada e o saldo até 100% financiado pela Caixa Econômica Federal. Você pode utilizar o seu fundo de garantia, você tem a escritura definitiva no ato da compra, o seguro de entrega também, a garantia de entrega, e eles vão entregar a primeira torre em dezembro de 2001. Obras adiantadas, incorporação e construção, gale, CGN, vendas Elopes, e você pode correr pra visitar esse condomínio fechado com 9.300 metros quadrados, segunda, segunda das 9h às 19h, na Avenida Sargento Geraldo Santana, 420 Jardim Marajoara. O telefone é 3067-0000. Se você procura um 2 ou 3 dormitórios, essa é a chance. O telefone é 306-0.